E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Dia quente, abafado, não dá outra. Chuvas e trovoadas isoladas acontecem em um lugar, não acontece em outro. E os temporais mais fáceis acontecerem no litoral norte, na divisa com o Rio de Janeiro, também entre o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Triângulo Mineiro. Essas áreas de instabilidade estão mais para Minas Gerais e o Rio de Janeiro. São Paulo tem chuvas próprias do verão. Calorão, clima abafado, umidade, é chuva e trovoada isolada em alguns lugares podem ser fortes. Tempo estável na maior parte das manhãs, mas às tardes sempre com chuvas e trovoadas isoladas. Um abraço a todos.